Bem-vindo ao módulo 1 do curso online Laboratório Remoto eLab para alunos. Com este módulo, pretende-se que fiques a conhecer o Laboratório eLab e o seu funcionamento. Para isso, visualize em primeiro lugar o tutorial de como aceder e utilizar o eLab. Após visualizares o vídeo, é a altura de começares a explorar o eLab. Para isso, analisa os sítios repositório de conteúdos eLab e questões frequentes sobre o eLab e explora ao Laboratório as várias experiências disponíveis. Testa várias experiências eLab para te familiarizares com o seu funcionamento. Por fim, utilize o fórum deste módulo para colocares alguma dúvida ou mesmo partilhares alguma experiência que venhas a ter com acesso ao eLab. Não te esqueças de que deves fazer 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois faz parte da tua avaliação. Obrigado e bom trabalho! Tchau! 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 Tchau!